Quadro Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável entre o Governo Timor-Leste e a Organização Nações Unidas para o período compreendido entre Tinan-Rihonrua-Ruanuluresin Ida, Tó-Rihonrua-Ruanuluresin Limane apresenta o seu ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Dionísio Babu. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Ateten, Acordo Cooperação Ida, prevê prioridade estratégica NEN. Itaúim aprova em 2021 até 2025. Itaúim ainda tem a cooperação com o Timor-Leste entre as Nações Unidas e o futuro, com a prioridade do desenvolvimento do Timor-Leste em RASIC, e na BEMAC, as Nações Unidas, se presta apoio. É a área de BEMAC Focus, a cooperação na Nações Unidas em 2021 e 2025, com a nutrição, segurança alimentar e agricultura sustentável, oportunidade econômica sustentável no trabalho decente, em ROTU. Terceiro, desenvolvimento infantil no resultado de aptidões e aprendizagem na vida atômica. Quarto, cuidado, saúde e bem-estar na BEMAC Qualidade. Da Lima, quinto, governação de na BEMAC responsável, inclusiva, participativa, na prestação de serviços públicos na qualidade. Sexto, pedanem, gestão sustentável para recursos naturais, não a resiliência para mudanças climáticas. Acordo de cooperação para o desenvolvimento sustentável entre o governo Timor-Leste e o ONU. Conselho-ministro, o poder toma para o ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação atuá-lo a assinatura para o acordo que refere. Felicitas Borges, Ferdi Soares, de IEMEN.